Jackson Moreira mandou tio Chico pergunta aqui no chat, hein? Com o aumento da venda da Fazer 250 e a queda da CB250, é possível que a Yamaha acorde pra vida e traga uma nova Fazer 250 no fim do ano pra continuar a liderança que teria nessa... Pode ser, tá, Jackson? Eu não duvido que no final do ano ela possa nos surpreender com alguma novidade lá da Índia, né? Mas eu digo pra você, Jackson, Da Yamaha eu não espero nada, cara. Nada. Tô falando sério. A Yamaha, e eu não tenho... É engraçado que teve um inscrito dizendo que eu sou pago pela Yamaha. Mas da Yamaha eu não espero nada. 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 Se vocês me perguntarem assim, tio Chico, lançamento da Yamaha para 2022. Atualização do farol da Crosser. Porque o pessoal de Manaus, os meus inscritos queridos de Manaus, que eu mando meu beijo aos meus inscritos, todos, né? Do Amazonas, todos. Todos do Amazonas e os manauaras, os moradores de Manaus, que mandaram mensagens aqui no chat, né? Dizendo que estavam visualizando... Nos comentários também dos meus vídeos, Dizendo que já visualizaram a Crosser com o farol. A Crosser tava camuflada, né? Já em teste lá em Manaus, A Crosser com o farol LED. Full LED. Então eu acho que a Yamaha, ela vai atualizar as suas motos. Ela vai fazer uma atualização das suas motos. Mas a única coisa que eu espero dela é isso aí. A atualização do farol da Crosser. E é isso. Se vocês perguntarem, Tio Chico, você acha que vem aquela Fazer crossover? Que tem lá na Índia? Não. Se vier, vai me surpreender. Não tô dizendo que... Eu não tô fazendo mal ao goro da Yamaha nem nada não. É porque realmente eu não espero nada da Yamaha. Nada, nada, nada. Né, cadipitibiriba. Se vocês até me falarem assim, Tio Chico, você acha que a Yamaha vai conseguir trazer No Salão Duas Rodas, de novembro deste ano, de 2022, A Teneré 700? Eu digo que acredito que sim, Mas eu não espero nada. Acredito que sim, mas eu não tenho esperança nenhuma. Nada. A Yamaha, na minha opinião, E pra quem acha que eu fico... Eu defendo a Yamaha, porque a Yamaha, Quando a gente fala das baixas cilindradas, Das motocicletas, né, Não sendo scooters, Mas quando a gente fala da Crosser, Da Factor, da Phaser, Da Phaser 250, da Lander, A Yamaha é muito superior à Honda. Quando se fala no motor de plástico 160, Quando se fala na XRE 300, Que eu não tenho mais birra com a XRE, Mas prefiro a Lander. Então quando a gente fala no segmento entre 150, E 300 cilindradas, A Yamaha é muito superior. Eu não compraria a Honda. Não mesmo. Quando a gente fala de scooter, Eu prefiro as scooters, As menores da Honda. Neo não, da Yamaha. Eu não tenho nada contra a Neo, tá? Mas eu ainda prefiro a Lid. Mas quando a gente fala de scooter de 150, 160, A N-Max é melhor, na minha opinião. Mas está muito bem equilibrado. A N-Max é melhor porque tem ABS nos dois canais. A PC-X só tem um canal. Então assim, tem peculiaridades. Agora se fala do motor, ok. Mas a Yamaha é superior quando a gente fala de baixa cilindrada. Mas quando a gente fala de ter bolas, Quando ter culhão mesmo, Ter coragem, Lançar algo novo. Nada. A Yamaha é de todas, Todas, Todas. Até a Daphra é mais corajosa, Porque a Daphra é uma covardona. Até a Daphra é mais corajosa do que a Yamaha em algumas coisas, né? Algumas coisas. Pontuais. Bem poucos. Bem poucas. Mas, Acho que a Daphra, Não vou dizer que a Daphra está mais do que a Yamaha, não. Acho que a Daphra está igual a Yamaha. Quer dizer, a Yamaha está igual a Daphra. Então, assim, não espero nada. Jackson. Não espero nada da Yamaha. Juro. Esse ano inteiro. Agora, eu espero da Honda. A Honda está brocando. Brocando mesmo. Aqui em Salvador, Brocar é mandar bem. Está brocando. Trouxe motos novas. Está prometendo um moto. Vai chegar a Forza 350. Vai chegar, galera. Vai chegar. Tenham paciência que vai chegar. Eu estou de olho nessa moto. E... Vim coisa boa da Honda. Eu estou super empolgado aí com o futuro da Honda. Vocês sabiam? Mesmo eu descendo o baralho na Honda. Cara, a perspectiva da Honda de daqui a, sei lá, daqui para 2025 lançar uma nova XRE. Lançar um novo motor 350. Eu aposto, tá? Eu tenho essa aposta. A Honda não vai decepcionar a gente nesse ponto. Eu estou batendo aqui. Eu gostaria muito que a Honda fechasse o ciclo a combustão. Das suas motos no Brasil com o motor 350. Motor 350 embarcado. Novamente aquele repeteco de uma naked, uma street, né? E uma múltiplo propósito que seria uma XRE. Cara, vocês iam ver tio Chico bajulando a Honda, né? Mandando beijinhos para a Honda. Pedindo Honda. Me manda um convite para o hotel Fazenda de Zerda. Me manda os biscoitos, Honda. Eu ia falar. Eu ia dizer mesmo. Mandar cartinha de amor para a Honda. Fazer coraçãozinho para a Honda. Assim, ó. Sabe? Eu ia fazer mesmo. Porque eu sei que a Honda não vai cagar nesse próximo motor. Porque vai ser o último motor. Os caras não vão cagar. E os caras vão botar uma moto legal, uma naked decente. Seguindo a linha. Vão por mim. Se eles lançarem uma naked. São duas linhas, né? Que eles podem seguir. Eles podem seguir a linha da CB500F, né? Ou que aí seria loucura. Não sei se a Honda Brasil tem essa... Não é coragem. Eu não vou dizer isso. Não é coragem. Porque aí eu estaria sendo leviando com eles. Mais do que eu já sou. Deixa eu achar uma palavra elegante. Dane-se. É coragem. Eu não sei se eles teriam coragem de lançar uma moto com uma cara retrô. Um clássico moderno. Tipo puxando aquela CB1000. Com a cara de CB400. A CB900. A 1000 não. A 900. Retro, né? Moderna. Clássico moderno. Então, se eles tivessem... Eu vou falar coragem, mas não é essa a palavra. Mas se eles tivessem arrojo, né? Esse arrojo todo, acho que é a palavra mais elegante. Esse arrojo. Pra lançar uma CB350R. Com uma cara clássica moderna. Indo na onda atual, né? Eu já falei isso aqui muitas vezes, mas eu não me canso de dizer. Que eu acho que seria legal pra Honda Brasil fazer isso. E exportar muito essas motos. E eu sei que a engenharia da Honda tem capacidade de fazer isso. Tanto os engenheiros, os designers, quanto os engenheiros daqui. De fazer um belo projeto. Dá pra fazer um projeto nacional e que seja um projeto de exportação. Se vocês não sabem, a gente exporta XRE pra Ásia. Além de exportar pra cá, a gente exporta XRE300 pra Ásia. Então, pode ser sim um projeto de exportação do Brasil. Pode ser interessante se lançasse uma CB350R. Que seria uma Naked, uma Street. Com motor 350. E uma XRE350. Na pegada aí de uma África Twin. Tô dizendo que é igual a África Twin, mas aquela pegada ali ia ser... Ia ser um troço de fazer xixi nas calças. Mesmo. E da Honda eu espero muita coisa. Muita coisa. Eu espero essas motos. Eu espero a Forza. Quem sabe mais pra frente aí, daqui a uns dois anos, a ADV350. Chegando aqui com o mesmo motor da... Porque primeiro eles vão lançar a Forza. E daqui a uns dois anos, depois de lançado... Ou seja, 2024 pra 2025, eles lançam a ADV350. Porque mais ou menos são os dois aninhos que a Honda faz aí quando lança na Europa. Eles demoram aí uns dois anos pra lançar aqui no Brasil. Porque senão vai canibalizar as vendas da Forza 350. Então tem que ter essa jogada. A gente também não pode ficar esperando da Honda, né? Ter a ejaculação precoce de chegar e já lançar logo tudo. Não é assim não, galera. Tem que ter paciência. E a Honda tá certinha. Então tem muita coisa legal, cara. Sabe? E aí a Yamaha tem que acordar pra vida. Tomara que com a chegada da Bajaja a Yamaha acorde pra vida. Será que eles acordam? Eu vi um inscrito meu falando uma coisa muito legal. É um inscrito que eu gosto bastante. Que ele tem umas sacadas bem racionais. E ele falou que se a Bajaja chegar com um bom plano de expansão aqui pro Brasil, em 24 meses, não é impossível não, tá? Não é impossível. É difícil. Mas num plano arrojado de 24 meses, dá pra chegar no terceiro lugar. E num plano de, sei lá, acho que até 48 meses, dá pra fazer aí segundo lugar. 18% do mercado. Quer dizer, quase o segundo lugar, né? 18% não chega. Mas dá pra chegar aí cheirando a rabeta aí do escapamento da Yamaha. Do escapamento da TNR 700 da Yamaha, que até hoje não saiu. Dá pra chegar cheirando esse escapamento da TNR 700 da Yamaha. Em quatro anos. Se a Bajaja chegar, tem bala na agulha. Inclusive tem mais bala na agulha do que a Yamaha pra fazer isso. Tem. Só não tem moto de alta cilindrada, né? Tem moto de baixa cilindrada, mas dá pra fazer. Então, por isso que é interessante, sabe gente? Que eu falo pra vocês sempre que a competitividade no mercado nosso, né? É importante, né? Eu tenho uma visão muito desse nosso lado de consumidor. É uma visão... Não vou dizer injusta, mas é uma visão muito simplista de toda a complexidade, toda a complexidade que é o nosso mercado. Todos os entraves, todos... Eu não digo que é errado, não, tá? Todas as nossas queixas, né? Nossas demandas para com a indústria, elas são válidas. São... São válidas e são... Legítimas. Mas o Mestre Splinter, ele tá abrindo a minha mente com essas aulas que a gente tá tomando. Eu, o Cruzatti e o Durham. Nós estamos aprendendo muito com o Mestre Splinter. Existem muitos entraves pra que uma indústria venha pra cá. Uma marca nova venha pra cá. E que possa vir de forma que nos proteja. E que proteja também as outras empresas que já estão jogando esse jogo há mais tempo. São essas regras. E, gente, é muita regra. Que depois eu vou explicar pra vocês. Porque eu ainda tô aprendendo. Então são... Eu acho que vai levar um mês aí com aulas. São aulas mesmo que a gente tá tomando. A gente tá fazendo reuniões semanais. Semana passada. Amanhã teremos mais. Mais uma. Mas isso aí é coisa de um mês ou mais. De aula mesmo. Intensivão. Com legislação. A gente já viu a legislação. As regras da Suframa. Agora a gente começou a ver as regras do Promote, galera. Promote. É muito detalhe. E a gente começa a entender o porquê da dificuldade da Yamaha trazer a Teneré 700. A gente bate. Porque a gente tem que bater mesmo. Mas a gente... Aí no final das contas a gente acaba entendendo que a lei é esdrúxula. É louca. As regras aqui no Brasil, elas... Os entraves, eles são absurdos. E não é a Yamaha que tem culpa nisso. De certa forma. São os legisladores. É quem bota essas regras do Promote. Existem vários... Enfim. Não vou entrar muito nisso. Isso vai ficar para um outro papo. Mas... Mas cabe a gente também pressionar. Para que tenha... Seja feita uma solução. E que essas empresas até pressionem o governo para poder... Não ser... Que o governo não seja tão... Essas regras não sejam tão rígidas a ponto de atrapalhar o negócio. Que é o que acontece. E tudo é por ruído. Ruído. Não é por emissão. Muitas motos... Elas vêm capadas aqui para o Brasil. A exemplo de BMW, F850. Várias motos. Tá? Várias. Inclusive, se a Tenerife 700 chegar aqui no Brasil... Ela vai chegar super capada. É capaz de perder aí uns 10 cavalos. Como perdeu a F850. Comparado a moto na Europa. Por causa da lei do ruído. Ruído. Absurdo. Ruído. Não é nem emissão de poluente. É ruído. Então são coisas assim absurdas. Tanto que o mestre Splinter mostrou lá... As regras que estão em conformidade com a Europa. Todas estão em conformidade. Menos o ruído. Enfim. A briga vai ser boa. Com a chegada da Bajaj. Com a Royal também. Se ela realmente botar a fábrica. Mas... A gente precisa também cobrar dessas empresas para que elas tragam produtos melhores. E aí, para fechar esse meu raciocínio... Hoje eu postei um vídeo tirando sarro com a cara dos proprietários de MT-03. E apareceu um monte de chorão, né? Como é normal eu faço esses vídeos para me divertir, para ficar rindo, comendo pipoca. E dando risada. Os caras reclamam. Eu que pago meu cartão, né? Minha mãe não. Aí o outro disse que eu desrespeitei o inscrito que eu falei da mãe do cara. Aí o próprio inscrito... É, Chicão! Sou eu aqui. O cara levou na boa. Ele está lá no vídeo, inclusive. Ele agradecendo a brincadeira e tal. E não houve desrespeito nenhum com a mãe de ninguém. Aí você vê um otário lá. Tem um otário lá. Um cara que está, inclusive, em destaque. O cara é mamão da zoa. Morde fronha do inferno. Dizendo que eu desrespeitei a mãe do cara. E aí você vê... Aí teve um cara que ele sintetizou bem. Um inscrito que sintetizou bem o pensamento desses bostas. Esses morde fronha. Que não é só o pessoal da MT-03. Tem muita gente que eu vejo que está levando a brincadeira. É proprietário da MT-03. Aí eu mando um beijo para esses caras que entendem a minha brincadeira. Entendem o cerne da zoeira. E esses débeis mentais que não entendem. Que a gente se diverte. Aí esse inscrito botou assim... Isso aí é típico do brasileiro. Por isso que a nossa política está... A nossa situação política... Aí tem gente que fala... Pô, vai falar de política? É claro. Tem tudo a ver. O brasileiro, ele é bairrista. Ele não usou essa palavra, mas é tipo assim... É tipo Kiko. Por isso que eu botei a cara da dona Florinda na capa. Porque o cara é tipo Kiko. Ele é dono da bola. Se alguém falar mal dele, ele pega a bola e sai. Emburradinho. E ele toma partido. Se falar mal da moto dele ou da bola dele... Ele fica emburradinho, chama a mamãe e sai. Vai para casa, leva a bola. Entendeu? E o brasileiro é assim. Ao invés de entender essa minha crítica como algo... Primeiro, galhofa. É zoeira. Eu estou zoando. Segundo, é uma crítica construtiva na zoeira. Para que a marca melhore a moto. Eu nunca disse que a moto é ruim. Eu chamo a moto de desgraça. Eu chamo essa bosta, essa desgraça. Mas tudo no tom de deixar esses... Esses caras que não tem cognição mesmo. Nervosos. Mas eu sempre disse que a moto é muito boa. Resistente. A moto não quebra. É durável. Dá semi-pau em hornetão. Dá para tirar onda. Dá para o pião tirar onda. O pião que não tem dinheiro para comprar umas 600. Um hornetão. Dá para ele dar pau. Semi-pau, né? Pau não dá não. Mas dá semi-pau. Aí esses caras não entendem. E aí é o mesmo senso político. É o mesmo senso político. O cara é o mesmo cara que tem político de estimação. Não enxerga os defeitos. Não tem senso crítico. Para poder pensar assim. Pô. Tá bom, mas não tá. Tem que melhorar. Tem que melhorar isso. Tem que melhorar. Não. O cara fecha os olhos. Não pode falar mal do que eu tenho. Ou do que eu apoio. E se você falar mal, você está errado. Você não entende nada. Eu vou levar. Vou chamar minha mamãe. E vou levar a bola para casa. É bem típico do brasileiro. Então aqui é força bruta. Aqui não tem essa não. Aqui eu vou continuar zoando esses caras. O pessoal da FZ6 que se segure. Esquentadores de fufu. Fufus esquentados profissionais. Aquele banco ali. Massageador de calor. As hemorroidas dos donos de FZ6. Quem tinha. Então aguardem aí os próximos também. É tudo da mesma turma. É tudo da mesma família do picolé chuchu. FZ6, MT-03, R3. Só que o povo da FZ6, o fufu é quente. Será que eles têm a cabeça quente igual o fufu? Veremos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma